Voltei! Falou! Cruze é o impostor! Não, o Cruze é o pior, velho. Tá. Quando eu aperto o Tab, aparecem as minhas missões. Tem uma aqui... Vou fazer essa outra aqui... Vou fazer aqui... Ah, o T-Zero vai me matar, quer ver? Ih, também. Cafeteria... Aqui é onde? Motor superior. Eu tenho uma missão aqui no fundo, ó. Ei! Morri, velho. Eu morri. E agora? Eu não posso falar, né? É claro. Ó, o chatão viu meu corpo ali e não falou nada. Ih, o David já está morto também. Opa! Seguinte... Não tem corpo, não tem corpo. Porra, tem três! Caralho, tem corpo pra caralho! Caralho, tem corpo pra caralho! Eu não vi! Mas eu não posso falar, né? Não... Alguém achou o corpo? Não, não, não. Alguém achou o corpo? Eu não achei. Eu chamei porque o Igor estava me seguindo. Igor 3K estava me seguindo pra me matar. Ah, por isso. Não, mas eu acho que não é não. Ele me seguiu o jogo inteiro... E eu não posso falar, certo? Eu não posso falar, certo? Eu quero saber o seguinte. Didi, qual foi o caminho que você fez? Que teste que você fez? Que eu não vi ele o mapa inteiro. Ah, lá vem esse cara com esse papo de task aí. O cara fica com teste. É porque eu vou votar no Bruno Ausk, viu? Eu acho que o Didi estava saindo muito rápido de controle. Eu acho que o Didi estava saindo muito rápido de controle. Ah, quero isso! Não, não. Não, não. O Didi estava fazendo teste pra caralho. Eu faço três testes pra mim, velho. Eu vou votar em quem falar de task aí. Votei no Bruno Ausk. Caralho, mas... A galera... A galera... Caralho, pô. Fez task. Falou de task, eu dou o meu voto. Caralho, mas eu preciso saber... Não, vou votar em mim também. Foda-se. Caralho, não é possível. Vocês estão tirando inocente, caralho. Ah, foda-se, foda-se. Ah, task, task, task. O morto não fala. Beleza, tô quieto. Graças a Deus. Então fiscal são injetados aí? Fiscal é injetado. Fiscal foi injetado. Mudo. Tá, então eu continuo fazendo minhas missões na elétrica. Eeeeen! É ae! Não, mojou! Queee? Queee? Era de matar geral? A-ham-ham. Não era todo mundo! Caralho, foda-se, véi. Eu tinha certeza que o patrilhão ia matar. Quando ele passou do meu lado, tava falando que o patrilhão ia matar. O patrilhão ia matar. Mas morreu gente suficiente. Ele morreu gente suficiente. Ah, mas vai morrer todo mundo? Não, não precisa ser o morrer do mundo. Só ficou dois, eu acho. Nossa, não. O Patreta passou do meu lado. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Caraca, quando saiu eu e a arma, ele abri. Credo, velho. Mas, moleque, os caras não achavam o corpo do DJ tirado lá em um minuto. Tinha três corpos. Tinha o do Cavaco e o de mais alto. O meu, o meu. Mano, o Kroos fez duas vezes pertinho do meu corpo e não viu. O Kroos e o 3K. Mas... O Bruno Alves que tá mudando até agora. Ele ficou... Não, não, não. Mano, não. Eu terminei todas as minhas testes. E você... Porra, que testes que você fez? Eu... Estou estirado aqui na minha testes, vai. Ah, não vou contar mais nada. Caralho, mas toda hora eu sou inocente, velho. Ah, morri, velho. Ah, vai tomar no c... Velho, não é possível, mano. Vamos ver quem é. É o Patrick, quer ver, ó. Nooo! Que filho da p... Velho, eu vou fazer a task. Mano, eu não consigo fazer isso aqui, velho. Consegui. Beleza. Opa, alô. O que é o Bruno Alves? O que é o Bruno Alves? É o Bruno Alves? O que é o que? O que é o que? Por quê? Eita, chegou com propriedade, hein, Caio. Por quê? Por quê? Por quê? Agora explica. Vai na sala da câmera. Eu tava na minha task fazendo o Bruno Alves parado na porta, esperando ele me mexer. Eu não me mexi, ele me mexeu atrás de mim, que veio correndo atrás de mim, eu fugi. É o Bruno Alves que 100% é o Bruno Alves. É o Bruno Alves que 100% é o Bruno Alves. Eu acreditei no Caio. Pera, calma aí. Calma aí, calma aí. Mano, não é possível, Caio. 100% é o Bruno Alves. 100% é o Bruno Alves. Não sou eu, velho. Caraca, mas todo mundo já votou já, mano. Ah, mano, eu não tenho como tirar o voto, né? Não é. Infelizmente, eu gostaria de pirar. Eu gostaria de tirar. Caraca, eu não quero mais. Eu acho que vai ser assassinado inocente de novo, cara. Eu vou ser o tipo aí. Exato, mano. Não, mano. Que argumento é esse? É o controle, mano. Que falta de consciência da porra, mano? Que porra é essa, velho? É que pelo desespero eu acreditei. Exato, mano. Não sei ficar. Caralho, o Caio chegou com medo. Caralho, o patriota é muito sujo, gente. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Tem que fazer as missões logo, né? Tem que fazer as missões logo pra gente tentar ganhar dos caras. Não, não. É, o Bruno Alck, cara. É o Bruno Alck, cara. É, o Bruno Alck, cara. Caralho. A tranquilidade do patriota me assusta, o po… Cara, o Caio, o Caio, o Caio. Eu tava ali, eu tava só olhando pro Caio pra ver se a testa ia subir. Só que eu não ia falar. Eu só tava querendo ver se ele era… Ele não sei. E não sou eu né caralho, não faz xixi. Eu só queria falar que ninguém confiou em mim de novo. Caralho, já? Alô? Quem foi essa aburra? Começou. Achei um corpo, achei um corpo. Vagabundo de perseguição. Ah, porra, abaixei agora. É o poveiro. Porra, velho. Porra, velho. Porra, velho. Porra, velho. Enterra essa porra e cala a boca. Bom, vou votar em alguém, mano? Em mim mesmo? Mas calma aí, o que tá acontecendo, mano? Arma X achou o corpo e não sabe de mais nada. Ele só achou o corpo. Mas tu acha onde, arma? Cara, eu não conheço o mapa. Eu sei que eu passei pela mesa de votação, fui pra direita. Eu não faço ideia de quem foi pra lá. Eu só sei que eu tava fazendo isso aqui. Também não sei de nada, hein. O Zero chegou ali depois, quando eu tava repondo. Eu tava fazendo aqui, hein. Alguém votou no patriota ainda. Caraca, mano. Cavaco, mano. Cavaco de cima. É o Cavaco, hein, galera. Não, não, não. Sou eu. Que conclusão é essa? É porque você não tem cabelo, velho. Ah, eu votei mesmo. Eu quero é que se foda, puto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mano, eu juro que eu pensei que ia morrer aqui, velho. Puxa, a minha missão é aqui, ó. Ah, mano. Aí, peguei a manhã de passar o cartão, fi. Agora eu tô pro player. Ó, tem outra missão aqui. Quer ver eu morrer? Qual é, caralho? Ai, meu Deus do céu, velho. Opa, alô? Oi, fui eu, fui eu. Quem morreu? Não, ninguém morreu. Mas é o seguinte. Não, 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 calma. Morreu, morreu? Pode, está liberado. Sim. Eu tava vindo sozinho. O Air Maxx tava vindo atrás de mim. Na hora que ele viu o Cavaco, viu que não poderia me matar, ele retornou ao seu caminho. Ah, não, não, não. Mas só uma coisa. Morreu gente sim, cara. Morreram duas pessoas. Morreu o Didi e o Patriota. Só o Caio já morreu. Então vai, não. Vai, responde. David Jones estava perto de Patriota e estava perto da luz quando foi sabotada. Que luz, cara. Bom, já fez meu voto aí. Que luz, cara. Mandei meu voto aí, mandei meu voto. Também, óbvio. Tá meio óbvio. Mas na moral, velho, eu não tenho psicológico pra isso aqui, não, velho. Eu tô tremendo, velho. Ah, não. É isso, porra. Não acredito que vocês fizeram isso, cara. Parabéns aí a todos, tá? Fica com a Maxx aí. Fica com a Maxx aí. Fica com a Maxx aí. Cross, cross. Já sabem, né? Você não me mata. Eu vou me arrepender de nada que eu fiz, velho. Tá mutado, tá desmutado o cavaco. Eu nem sei onde eu tenho que ir mais. Ah, mano, esse aqui não, velho. Ih, caralho. Ih, caralho. É, o Menezes é o Cross, né? Eu ouvi pelo headset dele a animação dele sendo morto, basicamente. Olha só. Mataram o Cross pra tentar me incriminar, hein. O quê? Caralho. Ô tio Zero, você tá aí, tio Zero? Tô. Foi você que saiu ali da direita, não foi? Eu tava indo pra caverninha de gelo ali pra fazer a teste lá de cima da ponta de gelo. Olha só, eu queria dar uma... Uma adenda aí que... Como é que a gente confia no chatão sendo que ele não fala nada, velho? É, complicado, velho. É muito difícil, cara. Mas o Cross eu vi uma vez passando ali perto do meio do mapa, tipo ali na sala de votação um pouquinho pra cima. Caralho. Eu não posso perguntar as testes, cara. Eu não vou perguntar a teste, que eu prometo. Pera aí. Caralho, fodeu, mano. Cara, eu tô suspeitando um pouco do tio Zero, porque ele saiu ali da direita e o Cross foi tipo achado perto dele antes dele sair, velho. Eu não sei, vou voltar no Zero. Foda-se. Tem algo pra falar, tio Zero? É, só observa o meu voto, porque, né, eu tava trabalhando. Foda só o Cavaco votar. Eu não... mano, eu... Caralho que não consegue. Eu não sei, cara. Caralho, eu acho que... Foda-se. 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 Esquipamos, ninguém quitou. Ai, caralho, porra. Mano, eu não quero ficar perto do chatão, não. Chatão, né, mano. Eu tô no radar do homem agora, velho. O que eu tenho que fazer aqui? Montar o microfone. Desculpa. Porra, o Cavaco é muito burro, velho. É velho, porra. Alguém não fez missão? Fazia, cara. Fantasma também. Acabei tudo. Aeee. Chatão. Eu vou até no chatão. Galera, alguém de fantasma não tá fazendo missão. Tem que fazer as missões, cara. Eu não fiz todas. Eu só não acho. Todas as minhas. Caralho, o cara matou o Walski. Eu fiz todas. Chatão, abrir o tap aí, gente. Como assim? Ameno. Lararalá. 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 Ah, velho. Ae, porra. Moleque, na moral, velho. É. Era tu? Era tu? Era tu? Caralho. Get to the chopper. Caralho. Eu não tive que ir, cara. Eu comecei a fazer um bagulho. O chatão me matou com 30 segundos de jogo. Caralho. O chatão me matou com 30 segundos de jogo. Caralho. Caralho. Eu tava tomando pra tudo de meu defeito fugível. O chatão porque ele não tava pra confiar, cara. O desgraçado me deu um monte de facada ali. É sangue frio. Ai meu Deus, velho. Eu vou falar dele. E muito bom.